51 processos foram julgados na última quarta-feira, 10 de junho, pelo Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. A sessão virtual, comandada pelo presidente Joaquim de Castro, contou com a participação dos conselheiros e do Procurador-Geral de Contas, José Gustavo Ataíde. Participaram ainda os advogados que fizeram sustentação oral, Vilmar Gomes Arantes, município de Abadiânia e Romualdo Balestra, Mozalândia. Além dessas duas cidades, o Tribunal julgou processos de outros municípios, como Porangatu, Anápolis e Senador Canedo. O TCM tem realizado suas sessões por videoconferência, respeitando todas as medidas de segurança em saúde. E você pode acompanhar tudo ao vivo no canal do YouTube e com informações nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.